Foi uma TV de tubo de 45 quilos que feriu uma criança numa creche de Ribeirão Preto. A informação foi confirmada depois que a Secretaria da Educação pediu para retirar todos os aparelhos desse tipo das escolas. A mãe dessa criança é babá e vai entrar agora na justiça contra a Prefeitura de Ribeirão. A menina de 3 anos tem as marcas no rosto. Sofreu traumatismo crâniano depois que um aparelho de TV caiu na cabeça dela dentro de uma creche. A criança ficou internada na emergência do Hospital das Clínicas três dias, onde passou por diversos exames. A mãe, que preferiu não se identificar, conversou com a produtora da Record TV, Aline Barkelly, e autorizou que as imagens da filha fossem mostradas na reportagem. A mulher diz que soube do acidente depois que recebeu uma ligação da diretora da creche. Me ligaram no meu telefone, no primeiro momento não conseguiram falar comigo. Quando eu retornei na escola, me avisaram que a Rebeca estava na UE e que ela estava, teoricamente, bem, estava falando. E quando eu cheguei na UE, ela não estava bem. Ela estava saindo da sala de tomografia. Eu encontrei a minha filha com hematomas, com roxos nos olhos, em volta dos olhos e bem machucada. Há dois meses, a criança frequentava essa creche municipal no Jardim Helena, Zona Leste de Ribeirão Preto. O boletim de ocorrência registrado no dia do acidente confirma. A criança se pendurou no suporte onde estava a TV. Segundo a mãe da menina, por causa do peso, três pessoas foram necessárias para tirar o aparelho de cima da filha. A gente foi para a escola para poder ver o móvel, ver como aconteceu. Eu queria saber, entender o que aconteceu com a minha filha na sala de aula, como que foi. E ela, lá, quando a gente chegou lá, a gente não pôde ver o móvel. A gente não pôde, claro, eu entendo que estava até no aula, a gente não podia entrar lá, mas ela podia ter marcado um horário para a gente reviver isso, que já seria horrível. Um dia depois do acidente, a Secretaria Municipal da Educação enviou esse comunicado às escolas. Nele, diz que o trabalho com crianças pequenas, que estão em constante movimento, requer atividades lúdicas e pedagógicas, mas que os televisores devem ser inutilizados com urgência para evitar possíveis acidentes. O comunicado mostra, como exemplo, aparelhos proibidos. São TVs de tubo de 29 polegadas, num suporte com rodinhas nos pés. Quem assina o aviso é Elizabeth de Fátima Giroto Dinardi, chefe da Divisão de Educação Infantil. Na última segunda-feira, professores de todas as escolas municipais se reuniram e reforçaram que as TVs devem ser retiradas das salas com urgência e sem exceções. E assim que possível, novos aparelhos vão ser instalados. De acordo com o comunicado que foi encaminhado pela Secretaria de Educação aos diretores de escolas, o aparelho que caiu na cabeça da criança é parecido com esse, uma TV de 29 polegadas, que pesa 45 quilos. Ronaldo é técnico de TV experiente. Ele explica que um aparelho desse é instável e pode cair com facilidade. Ela é muito pesada, então todo mundo acredita que ela nunca vai sofrer uma queda. Mas vocês podem observar que apenas um dedinho, ela vem pra frente. E o peso dela é fatal se cair em uma criança. A recomendação é nunca colocar aparelhos assim em suportes com rodinhas, como era o caso da creche. A gente aconselha em cima de uma mesa, de preferência reforçada, porque as mesas hoje são frágeis, não é compatível ao peso da TV. E a tendência é levar pra frente, principalmente se alguém apoiar. Coloque numa mesa reforçada, que não vai ter problema. Se vocês optarem por um suporte, pode ser colocada no alto, mas desde que vara essa parede, põe uma chapa atrás. Aí vai ter segurança total. A Secretaria de Educação diz que a menina subiu no móvel onde estava o aparelho no momento em que a professora pegava um objeto no armário. Informou ainda que a creche tem profissional de apoio. Não esclareceu se ele estava na sala de aula quando a TV caiu na cabeça da criança. A menina que sofreu o acidente não vai mais frequentar a creche. E a família vai processar a prefeitura. É inacreditável, né? Eu falo que eu sempre brinco com todo mundo. As pessoas acham que pra Rebeca estar bem agora é inacreditável. Em três dias a Rebeca saiu do hospital viva com uma coisa que poderia ter sido uma fatalidade. Como você disse, eu sou cuidadora e eu entreguei minha filha perfeita pra escola. Nós pedimos uma posição do secretário de Educação, Felipe Elias Miguel, ou da chefe da Divisão de Educação Infantil, Elisabete de Fátima de Nardi, mas nenhum dos dois quis gravar a entrevista. A Secretaria Municipal disse que foi instaurada uma sindicância pra apurar o que aconteceu no dia do acidente e que somente após a conclusão da investigação é que a família vai ser comunicada. A prefeitura disse que determinou a retirada dos aparelhos de TV das escolas de educação infantil pra preservar a segurança dessas crianças. E não comentou sobre o processo judicial que vai ser aberto pela mãe da criança. A gente perguntou também, novamente, mas a Secretaria de Educação não disse quantas TVs de tubo tem nas escolas e quantas já foram retiradas. A prefeitura somente diz que está em processo de licitação para a compra de aparelhos de TV plana para todas as escolas de educação infantil. Isso inclui, inclusive, o kit projetor, mas não há prazo de entrega.